Morar numa favela no Rio de Janeiro é uma das coisas mais difíceis que existe, é uma violência muito inimaginável, talvez para aqui e para a Europa. Mas assim, é você conviver com tiroteio diariamente, é você conviver com bala perdida, é você conviver com a polícia entrando. E o que eu sempre quis foi olhar para essas crianças e dizer, olha, vocês podem ir além disso aqui, vocês podem sonhar e ir atrás dos seus sonhos. E aí eu falo com elas isso o tempo todo. Uma criança que nasce numa favela, ela não é diferente de uma criança que nasce no asfalto, ela quer ser respeitada e reconhecida. Só que ela já nasce percebendo que quem é respeitado e quem é reconhecido é quem está no crime organizado. A gente não tem assim uma obrigação, você vai ter que ser músico. A gente já tem, já se passaram por nós uns 6, 7 mil crianças, tem muitos advogados, muitos psicólogos, administradores. Mas a música abre horizontes. Abre horizontes. Esse é o conceito. Olha, você pode ir para onde você quiser. Acredita. Não se limita aos padrões que botaram para você, que você só pode ir até aqui. Não, não, não. Não existe isso. Eu sei que os governos não têm a consciência de olhar para a favela e ver que na favela você tem cientistas, escritores literários, você tem músicos, você tem atores, você tem dançarinos, você tem tudo. Não é só jogador de futebol. Você tem tudo. E o que as pessoas têm que entender é que as crianças não podem ficar na rua. Porque na rua elas são regimentadas. Elas têm que ter o dia delas todo ocupado, desde o momento que o pai sai para trabalhar até o momento que o pai chega. Porque aí ela não tem tempo de alguém aliciá-las. E assim, é triste, mas é verdade o que o Chico César falou. É triste, mas é verdade. Eu me lembro, isso nunca vou me esquecer, de um ministro da Economia recente dizendo que achava um absurdo que a política que o governo estava fazendo permitiu que as empregadas domésticas fossem à Disney. Qual o problema? Qual o problema de uma empregada doméstica ir à Disney? Oxalá ela ganhasse o suficiente para vir passear na Europa, cara. Por que que não? Por que ela não faz parte dessa elite? Porque a orquestra mudou na minha vida? Tudo. Tudo. Porque eu tinha alguns planos, porque lá na comunidade hoje a gente faz faculdade ou você vai pelo caminho mais fácil. Eu tinha já planos de fazer faculdade, estou fazendo, mas não tinha visão de que eu poderia alcançar mais. E a orquestra me deu essa visão de que eu posso alcançar muito mais, além de fazer faculdade, ficar no emprego e seguir a vida normal. A orquestra mudou a minha vida em todos os âmbitos. Ela me fez me comunicar melhor com essas pessoas, ela me fez saber que é possível para mim aprender muitas coisas, como dar aula, como a gente faz agora, é como aprender um instrumento, perder um pouco mais da inibição e da timidez, fazer grandes amigos para a vida toda. E também me possibilitou, além da música, também fazer faculdade e aumentar minhas perspectivas e meus planos de chegar em Portugal e na Europa, como eu nunca pensei que conseguiria chegar. O olhar que as pessoas têm da favela é um olhar bem preconceituoso. Às vezes você falar que você mora na Maré é sinônimo de que, nossa, nem sabia que vocês tinham perspectiva de fazer faculdade, por exemplo, como eu já ouvi. Então, assim, é uma parte muito preconceituosa que as pessoas têm. E a gente poder mostrar que existe um lado bom da Maré, a gente recebe vários elogios, assim, né? Dicendo, nossa, que bom que vocês estão aparecendo tanto, porque mostra que na favela, na Maré, não tem só coisa ruim, não tem só o tiroteio, não tem ali só a operação policial, tem muito mais. E o que falta é oportunidade, porque a gente tem produção cultural, a gente tem produção de teatro lá dentro. Recentemente, um grupo de teatro de lá também ganhou um prêmio de teatro lá no Brasil. A gente tem orquestra, tem outros núcleos de artes marciais, por exemplo. A gente tem bastante produção cultural na Maré. E a gente poder mostrar essa visibilidade, mostrar que na Maré só tem coisa boa também, não tem só coisa ruim, é um grande, como eu posso dizer, não é privilégio a palavra, mas é uma grande honra a gente poder mostrar que ali, onde a gente cresceu, onde a gente nasceu, tem muito mais do que o jornal mostra, diariamente, assim. A Maré, ela tem violência, como em diversos outros lugares, mas além da violência, ela também tem cultura, ela tem pessoas que saem para trabalhar pela manhã, ela tem a gente que estuda e que enfrenta diversas dificuldades. Há uma distância de interesses, porque também há necessidades diferentes, né? Enquanto uma elite está querendo aproveitar, além do básico, a gente só quer o básico, a gente só quer conseguir estudar, aprender, ter uma cultura, ter um saneamento e conseguir viver e ser feliz, onde a gente mora, com as pessoas que a gente ama, sem a preocupação de que a outra pessoa não vai conseguir voltar à noite. Acho que é essa a maior distância entre o povo e a elite. Eu nunca entendi a divisão de riquezas no Brasil, é a coisa mais cruel que existe. 1% da população detém 99% do capital. E os 99% que sobram detêm 1% do capital. É a pior, a mais cruel divisão de riquezas no mundo. Devem ter outras, mas eu convivo com esta. E assim, o aposentado, ele é cada vez mais achatado. Você pagou a vida inteira para ter a sua aposentadoria e não tem. O favelado, a saúde não funciona, o colégio dá um ensino que não pode competir com outros colégios particulares. O que a gente tem que mudar é isso. Ele agora acabou de... O governo acabou de liberar bilhões para melhorar a educação. Então, eu acho que eles têm que ter as mesmas oportunidades que nós temos. Entendeu? As mesmas. Porque aí, se ele optar pelo mundo do crime, aí você pode ter um julgamento muito pesado sobre ele. Mas enquanto ele precisar, entendeu? Roubar para viver? Roubar para comer? Como é que você vai acusar uma pessoa dessa? Quem já passou fome sabe. Quem tem uma criança em casa que não tem o que comer, você não tem o que dar para o seu filho comer, entendeu? Sabe. Sabe que você tem que buscar algum meio de ter. Entendeu? Agora, dê a ele um nível de ganhar um salário bom. Dê a ele um nível de ter uma escola em que o filho dele possa disputar uma vaga numa universidade. Porque no Brasil, assim, as universidades públicas, quem entram são os ricos, que podiam pagar uma universidade particular. Porque eles estudam nos melhores colégios. Aí na hora que fazem o vestibular, passam em primeiro lugar. E os pobres que tiveram um ensino péssimo, não passam. E aí esses é que tem que se virar para ter dinheiro para pagar uma faculdade particular, quando era o inverso. Quem tinha que pagar a faculdade particular e com boas faculdades particulares, eles eram ricos. A universidade pública tinha que ser para o pobre. O que não tem dinheiro. Aí você não precisa ter cota racial, cota social, nada. A universidade é deles. Porque eles não têm dinheiro para pagar essa universidade. E é direito deles, pela Constituição, o acesso à educação. A universidade é deles, pela Constituição, o acesso à educação.